Tem um aperto de saudade No meu tamborim Olhei o pano da cuica Com as minhas lágrimas Dei meu tempo de espera Para a marcação E cantei A minha vida na avenida Sem coração Vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza E pé no chão Vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza E pé no chão Fiz um estandarte com as minhas mágoas Usei como destaque a tua falsidade Do nosso desaceto Fiz meu samba e rego O velho som da minha surra Divide meus versos Vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza E pé no chão Vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza E pé no chão Nas platinelas do pandeiro Nas platinelas do pandeiro coloquei surdina Marquei o último ensaio em qualquer esquina Manchei o verde esperança Marquei o dia do desfile para quarta-feira Vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza E pé no chão Veio um aperto de saudade no meu tamborim Molhei o pano da cuica com as minhas lágrimas Dei meu tempo de espera para a marcação E cantei A minha vida era menina sem empolgação Vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza E pé no chão Vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza E pé no chão Vai vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza E pé no chão Vai vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza E pé no chão Clara, morena, guerreira, parceira, mulher mineira É pra você a tua homenagem É pra você a tua pessoa Vai continuar a tradição Vai meu bloco tristeza E pé no chão Vai meu bloco tristeza E pé no chão Obrigado.